E eu percebo que não adianta ficar forçado. E não adianta, se tiver algum problema, eu ficar inquieto, porque na hora certa o problema vai resolver. E não adianta eu ficar perturbado tentando resolver algo, porque na hora certa aquilo ali vai se resolver. E com isso eu aprendo sobre o tempo. Tempo esse que a gente não busca o que já passou, tempo esse que a gente não controla o que está por vir, tempo esse que a gente tem a possibilidade de poder viver o agora. Fala meu povo, tudo bem com vocês? Olha eu de volta aqui somente para atualizar vocês em relação ao caso Simone Simária. Você sabe que surgiu um boato esse final de semana em relação a Simária, que teria ali um caso com o Cacá Diniz. Segundo um jornalista, ele teria falado que ela teria se apaixonado pelo Cacá Diniz e por isso a dupla se rompeu, porque a Simone descobriu tudo isso aí e não gostou nada. Lógico que não ia gostar, se fosse verdade mesmo. Só que o Cacá Diniz se pronunciou dessa vez e olha, ele colocou o pau para quebrar, falou que as pessoas que estão por trás disso aí vão pagar e vão pagar muito caro. Você vai ver nesse vídeo aqui o pronunciamento do Cacá. Só que antes, deixa o likezão no começo do vídeo para não chegar no final do vídeo, você sair do vídeo e esquecer de deixar o like. Já faz isso no começo mesmo e se inscreve no canal se for novo, caiu de paraquedas, já chega se inscrevendo no canal, ativando todas as notificações para não perder nenhum conteúdo que eu posto aqui a todo instante, a todo momento, todos os dias. Vamos ver aí o que disse o Cacá Diniz. Você sabe que a Simária teria sido acusada por esse jornalista e teria surgido esse boato através desse Tiago, não sei o que lá, o nome do jornalista. Vou nem falar aqui para não dar tanto ibope para o cara, porque é o que realmente ele queria. Então, eu não vou falar o nome, mas segundo ele, a Simária teria se apaixonado pelo Cacá Diniz e a Simone teria descoberto tudo ali e ficou morta de raiva e não queria mais aceitar a Simária fazendo parte da dupla. Enfim, segundo ele, a dupla nem vai mais existir. Nem sabe, porque a Simária não declarou que ela não vai mais fazer parte da dupla. A única coisa que ela falou é que ela vai fazer um tratamento de saúde e até mesmo mental, pegar um tempo de férias. Enfim, você entende o que ela está passando no momento, um momento difícil da vida dela, então ela foi se tratar. Não foi confirmado que ela ia sair da dupla, que ela ia deixar a dupla por tal motivo. Não, ela só falou que ia se tratar. Enfim, pessoal, o Cacá Diniz veio, se pronunciou, e olha só o que disse aí o Cacá, porque as pessoas que estão falando aí na internet vão ter que arcar com as consequências, segundo o Cacá. Olha só. Não adianta, se tiver algum problema, eu ficar inquieto, porque na hora certa o problema vai resolver. E não adianta eu ficar perturbado tentando resolver algo, porque na hora certa aquilo ali vai se resolver. E com isso eu aprendo sobre o tempo. Tempo esse que a gente não busca o que já passou. Tempo esse que a gente não controla o que está por vir. Tempo esse que a gente tem a possibilidade de poder viver o agora. O tempo, ele é a melhor resposta que você pode ter na sua vida para qualquer coisa. O tempo, ele vai te trazer sabedoria, ele vai te trazer respostas, o tempo vai te trazer dúvidas. O tempo é algo incontrolável, é algo inevitável. Ah, Cacá, mas eu tenho muito tempo pela frente. Não tem não, você tem um tempo de agora. Tem coisa que você está protelando fazer, você está empurrando com a barriga e não fez ainda, você tem que fazer agora. Porque você não sabe o que vai acontecer daqui a um minuto. Daqui a um minuto a gente pode mais nem estar aqui. Vamos lá, pessoal. Ele se pronunciou através da sua rede social, o Instagram. Ele abriu uma caixa de perguntas lá para os seus fãs. E um dos seus fãs ali teria perguntado em relação a isso. A pergunta seria direcionada a esse assunto, se isso tudo aí seria verdade ou não. E ele respondeu dizendo assim, A verdade pode ser provada, mas a mentira jamais. E ele continuou dizendo o seguinte, As pessoas estão em busca de reconhecimento a todo custo, mesmo que seja tentando destruir a imagem de alguém para isso. Mas tudo não passa de uma tentativa frustrada. E ainda continuou falando o seguinte, Sabe o que é pior? As consequências disso são incalculáveis e não tem volta. Por isso, aqueles que criam mentiras pagarão por cada uma delas. E só confirma, pessoal, o que eu já teria falado aqui, o que eu já teria dito até mesmo no dia que eu trouxe a notícia aqui para vocês em relação a isso. Seria até injusto da minha parte não trazer a versão do Cacá. Por isso eu estou trazendo aqui para vocês, atualizando. E o que se confirma é que o repórter que falou isso ali, ele falou umas coisas totalmente desconexas com a realidade. Ele falou umas coisas que não se encaixavam. Tipo, jogando mesmo no ar para tentar ganhar, se aparecer em cima disso, ganhar fama em cima da separação da dupla. Já estão num momento tão complicado ali, né, pessoal? E ainda tem que ficar tentando agredir ainda mais a dupla que já está sofrendo com esse momento delicado da separação. E, enfim, não vou nem falar separação aqui porque não é nem separação. É só um momento de descanso ali da Simária, onde a Simone mesmo já falou que ela vai voltar, que ela só está tendo um tempo para ela, para se tratar. Enfim, pessoal, esse repórter aí com certeza vai pagar por tudo isso, né? Ele vai arcar com essa consequência aí. Possivelmente o Cacá Diniz vai entrar com a ação aí contra ele, por ter difamado, por ter falado aí, né? Se ele tivesse pelo menos não usado o nome das pessoas, se ele tivesse falado assim, ah, um casal aí que tem uma irmã e essa irmã se apaixonou pelo marido da irmã e tal, se ele não tivesse usado nomes, poderia até ficar tranquilo para o lado dele, né? Ele não citou nomes, então não ia ser tão feio aí para o lado dele. Agora, o Cacá Diniz com certeza vai entrar na justiça, vai buscar esses direitos dele e vai arrasar com a vida desse cara, pode ter certeza. Porque se ele achou que ele ia ganhar fama, que ele ia ganhar sucesso em relação a isso aí, ele vai ganhar, é um baita de um processo e muito dinheiro para pagar aí por danos morais causados aí à família do Cacá Diniz. Pode ter certeza disso, aguardem o que eu estou falando. Cacá Diniz não ia aceitar isso aí barato, né? E aí, pessoal, vocês acham que o Cacá deveria partir para cima aí na justiça, correr atrás mesmo dos direitos dele? Ou você acha que ele tem que deixar isso para lá e seguir a vida dele, e seguir a vida que segue, né? Deixa esse pessoal aí que quer ganhar fama em cima dele, quer ganhar sucesso em cima deles, se lascarem, enfim. Deixa aqui embaixo sua opinião. Não esquece também do like, do compartilhamento, isso ajuda demais. Se você puder compartilhar aí, esparrama esse vídeo no WhatsApp, é muito importante esse compartilhamento. E bora para cima, assim que sair mais informações aí em relação ao caso, eu estou trazendo aqui para vocês, tá bom? Te aguardo no próximo vídeo, fiquem com Deus, até daqui a pouco, valeu! Fui!